Boa tarde a todos mais uma vez. Aqui pontuar a importância da presença de vocês aqui nesse plenário. A vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais, nosso muito obrigado. Eu vou iniciar minha fala parabenizando um evento que teve esse sinal de semana, que é As Mulheres na Pesca. Foi a primeira edição, mas foi, já começou grande. Acho que mais de 150 mulheres pescando. E a gente tem que parabenizar a iniciativa desse pessoal, que, através da pesca dessas pessoas, vieram muitas mulheres de fora e vai de encontro com o planejamento nosso, que é divulgar o turismo da nossa cidade e automaticamente movimentar a economia, através de hotéis e, enfim, a economia do nosso município. Aproveitar aqui, Beto, contribuir com você sobre a questão da nota do produtor, que, a partir do 1º de maio, terá que ser obrigatoriamente eletrônica. Mas existe uma discussão do governo do Estado que talvez pode mudar esse prazo, justamente por essa dificuldade do pessoal aqui do interior e não ter essa facilidade com tecnologia. E realmente precisa, primeiro, baixar um aplicativo, depois fazer os cadastros e etc., etc. Mas eu estive hoje de manhã lá conversando com o pessoal da fiscalização, o pessoal da nota do produtor, e está se planejando uma estratégia, Beto, para dar auxílio para esse pessoal. Se essa data se confirmar, 1º de maio, vai ter aí um trabalho, talvez, até meio itinerante, indo para Oliveira, indo para Bela Vista, nos lugares, nas comunidades mais afastadas, porque nós sabemos que tem agricultores que, além de não ter afinidade com tecnologia, não tem o equipamento, não tem as coisas. E efetivando esse prazo, nenhum agricultor, nenhum apicultor, nenhum pescador, pois não? Obrigado, vereador Adriano. Então, até inclusive, na reunião do conselho, foi discutido isso, que estão treinando, estão dando um treinamento para o pessoal já da subprefeitura, e do doutor Oliveira Castro, e também para o Correio lá em Bela Vista, não é, vereador Ralf? Até mesmo aí para os agricultores facilitar. E isso que você disse, vereador, concordo contigo, e a dificuldade está sendo grande. Então, acho que nós, mais do que um ouvidor do povo, o pessoal chega, nós, para estar cobrando, levando até o Executivo, parabenizo aí a tua iniciativa também, por estar envolvido junto, conosco aí, para estar ajudando essas pessoas que enfrentam dificuldade. Obrigado. Guaíra é essencialmente agrícola, então a gente tem que olhar com carinho para a área rural. Então, só para concluir, vai ter esse, eu não sei de que forma que eles vão fazer, mas alguma atividade para facilitar isso daí vai ser feito. Preciso registrar aqui também, eu recebi muita, muita reclamação, inclusive abaixo assinado, abaixo assinado das comunidades aí da área rural, com relação às frequentes quedas de energia e a demora na retomada de energia. Isso está gerando prejuízo, descontentamento, desconforto com as pessoas. Nós já falamos aqui várias vezes, Mirelle, mas nunca é demais ressaltar que todos nós vereadores recebemos essa reclamação e nós encaminhamos para os responsáveis aí da Copel um ofício assinado por todos os vereadores, solicitando informações. O que está sendo feito, o que vai ser feito, se vai ter investimentos aqui no nosso município, porque não dá do jeito que está, não dá para ficar. Temos aí registros aí de pessoas que ficaram 72 horas sem energia na área rural. A gente sabe que teve um temporal aí, não é, Ralf? E que danificou a rede e tudo mais. Mas, gente, vai me desculpar, tem que ter um plano B. Tem que ter um plano B. Isso não pode... Deu um vento e aí não tem gente para trabalhar e a comunidade que não é assim. Porque todo dia que vence a faturinha, nós vamos lá e pagamos a fatura. E outra coisa, outra reclamação. A Copel não retorna. Ela não retorna às pessoas que entram em contato com ela. Onde já se viu isso? Uma empresa não trata bem o seu cliente. Mas nós encaminhamos para eles um ofício em nome dos 11 vereadores e vamos aguardar aí a resposta. A gente quer apenas informação do que vai acontecer. Do jeito que está, não dá para ficar. Um município que quer investir na área rural, que tem que melhorar a sua rede aqui na área urbana, precisa de ter essas respostas. Dizia para vocês também que, semana passada, participei de um grande evento em Curitiba, que é o Encontro dos Municípios Paranaenses, um dos maiores encontros de município aqui da região sul do país. E lá a gente teve a oportunidade de conversar com bastante gente, conversamos com o deputado federal licenciado e secretário da Indústria e Comércio, Ricardo Barros, falando sobre a tração de investimentos aqui em Guaíra, para trazer indústrias, construção de barracão, para gerar emprego para os nossos jovens, para gerar emprego para a nossa sociedade, que é isso que nós precisamos em Guaíra. Gerar emprego, gerar renda, para que as pessoas possam sobreviver dignamente do seu trabalho. Conversamos lá também, tínhamos a oportunidade de ter uma audiência, estava eu, prefeito Heraldo, e vice-prefeito Gilles, tivemos audiência com o governo do Estado, tínhamos a oportunidade de falar sobre essa problemática com a questão indígena que nós temos aqui no nosso município, o governador se colocou totalmente à disposição, já está trabalhando, essa semana vai à Brasília, a gente tem uma esperança muito grande de que, muito em breve, essas coisas possam ser pacificadas e que nós possamos voltar a ter paciência, ter paz, ter tranquilidade, ter segurança jurídica, para daí sim a gente atrair os investimentos para Guaíra, poder visitar uma grande empresa e trazer investimentos e emprego para o nosso município. Falamos um pouco sobre o turismo, nós temos lá no Rio Chororó, lá em Oliveira Castro, a nossa prainha que está sendo preparada, disponibilizar recursos para poder investir lá, e é isso que nós temos que fazer. Quando nós viajamos do município, saímos daqui, nós temos que voltar e trazer resultados. Essa é a intenção de quando a gente sair daqui. O problema é sair, pode sair. Viajar, pode viajar. Nós temos que trazer resultados. Então, a gente fica muito tranquilo, muito feliz, quando a gente vai para Curitiba, quando a gente vai para Brasília, qualquer evento, que a gente é recebido por secretários de Estado, quando a gente é recebido por deputados federais licenciados. Dessa vez, uma grande honra ter lá, conheci o governador pessoalmente, conversei com ele, um cara dinâmico, um cara para frente, um cara que tem uma cabeça extraordinária, e aí trazer para Guaíra notícias boas. Preciso também aqui dizer, Beto, sei que você teve em Salamanca de nossa semana, começou as obras de restauração, de poder arrumar o postinho lá de Salamanca. Eu vi aqui, a vereadora Karina falou com relação aos medicamentos, aos farmacêuticos. Isso é uma resolução do Conselho de Farmácia, não é do município, tem que deixar bem claro isso, por isso que não retira antibiótico nos postinhos. E para retirar lá, precisa, além de ter o profissional, precisa ter uma estrutura, uma climatização, um negócio que não é tão simples assim. Mas é válido, e acho que a gente tem que lutar sim. Principalmente essas comunidades mais distantes, poder facilitar e levar para eles também o direito de todos os serviços públicos, igual quem mora aqui em Guaíra, na sede. Então, seriam essas aí as minhas... Ah, falar que eu esqueci da minha indicação. Recebi aqui uma indicação semana passada, um pedido, lá do... Lá, Mirelle, lá do bairro, lá do teu bairro, lá da Vila Velha, com relação... Pessoal, dá uma olhada com carinho lá, na academia. Não sei como está aquela academia, que eu não fui lá ver. Acredito que não é o primeiro pedido. Então, fico aqui para reforçar o pedido aqui da Mirelle, que com certeza também está de olho nisso. Pedir para as pessoas responsáveis aí, para dar uma olhada com carinho lá. Porque é bom ter asfalto, é bom ter calçada, é bom ter praça, mas é bom também olhar aí pela... questão da saúde das pessoas de terceira idade. A academia é uma ferramenta, é uma atividade que pode minimizar e melhorar a saúde das pessoas. mas tem que estar o equipamento em perfeito estado. Tá bom? Fica aqui as minhas considerações. Se necessário for, nós voltamos nos cinco minutos. Um abraço a todos. Vou ser bem breve, que era aqui também, Ivanildo. Vou perabenizar você, por esse tempo que você esteve aí, como suplente, mas exercendo outras atividades, defendendo as bandeiras, daí do agro, muito bem, sempre postado, sempre com foco nas suas políticas aí. Mas a vida, o futuro a Deus pertence e nós vamos estar por aí. Verador Sandro, eu me senti na obrigação de vir falar um pouco sobre os teus requerimentos, porque muitas dessas viagens que foram feitas no passado, enquanto eu funcionário, enquanto eu no executivo, pude acompanhar. O que eu posso dizer para o senhor é que toda viagem que a gente faz, quando você vai viajar, você precisa registrar a sua agenda, o que é que você vai fazer. E quando você volta de viagem, você tem que fazer o seu relatório do que produziu. Eu posso dizer para o senhor que eu sou prova viva e tive presente em várias dessas viagens, quando você vai principalmente a Brasília, é uma loucura aquilo lá. e você tem que dividir as funções. Por isso a necessidade de ir talvez o vice-prefeito, o prefeito, e às vezes secretário, na época foi muitas vezes, porque a gente precisa dividir. Porque tem que aproveitar essas viagens quando vai para lá. Justamente porque não é uma viagem barata. Então vai um para um lado, o outro para o outro, o outro para o outro. Mas eu acho que o resultado dessas viagens estão nos relatórios. mas eu acho que é válido, sim. Isso aí, isso aí, isso que o senhor pediu. Mas é válido, mas só para que o senhor possa saber e posso dizer com maior convicção de que todas as vezes em que fui, tanto para Curitiba como para Brasília, acompanhado do nosso prefeito, do vice-prefeito, de outros secretários e de diretores que às vezes vão, todos têm relatório. O senhor obrigatoriamente tem que devolver o seu relatório dizendo aonde foi, o que foi fazer, com quem falou. Então seriam essas minhas colocações. Agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, quem nos acompanha aí pelas redes sociais. Que Deus nos dê aí uma semana de paz, uma semana produtiva e que nós possamos estar aqui segunda-feira que vem, bem, com saúde, trabalhando, produzindo em prol do nosso município e em prol da nossa comunidade. Um abraço a todos.